e bem-vindos ao canal e love travel você vai conhecer a sala vip ana lauge assista o vídeo até o final pois darei uma dica super importante a você estamos na sala vip aqui de lisboa tem uma parte aqui de vendas de joias bem lindas olha a mais bonita que a outra não dá uma unidinha a sala é dividida em algumas partes essa daqui aqui vamos começar por aqui água, esse suco que é bem comum aqui, guaranás, chás, cervejas amigas, aqui tem croissant, essas coisinhas amanteigadas eu tenho aqui cappuccino, café, algumas coisas, lá também tem mais ali já fora da sala, ali a recepção, olha como é bonito aqui, esses sofás aqui coloridos pra lá tem aquela parte de cadeiras, pra lá tem mais umas almofadas, outras poltronas pra cá, aí aqui eu volto e dá continuidade, olha que eu estava mostrando ali pra vocês aqui tem outro bar, daí tem várias opções de drinks lá, tem todo cardápio lá em cima é bem complexo, tem coisas quentes, bebidas alcoólicas, fazer umas comidas lá escolhemos essas cadeiras mais reservadas, viradas pra lá, e aqui já pegamos algumas coisas, tem bastante lanchinhos naturais, tem uma opção, esse aqui eu acho que é parma esse daqui é de atum, esse daqui é de frango branco, esse daqui não sei o que que é que acho que é um frango ao peixe, um cappuccino a sala é bem bonita, eu adoro esses lanches, eu tenho bastante opção, mas coisa doce quase não tem, vocês viram lá que eu mostrei, alguns croissant, alguns amanteigados, mas tá ótimo os lanchinhos estavam deliciosos, os meus preferidos foram de atum, e o outro que era, eu achei que fosse um queijinho é, é um queijo né, que era um creme de ricotta, estavam deliciosos gente, olha isso, que novidade pra mim pelo menos é, um adoçante em forma de comprimido tá bem pro menino olha que diferente contem aí nos comentários quem já conhecia, que eu não conheço né, novidade pra mim olha que legal essa parte individual de descansar ó nossa, dá pra tirar um cochilo sossegado aqui tem vários ó aqui pra casar achei muito interessante essa pra mim é novidade, não tinha visto assim aqui é uma área de fumante, ela é toda fechada de vidro e lá em cima tem um exaustor bem diferente também, lá no Brasil eu nunca tinha visto uma parte de fumante dentro de uma sala VIP aqui tem outra partezinha, a gente tem pé e aqui a sala em geral ó, aquela parte individual é atrás dessa parede aqui ela é bem grande, tem bastante espaço eu só tava comentando que eu achei um pouco ruim lá onde fica a comida porque se concentrou lá a sala é muito grande, mas aí lá fica um fluxo grande porquanto que só tem lá comida mas ela é muito bonita, bem grandona vou mostrar essa parte pra vocês então aqui tem bolachinhas, frutas, algumas bebidas aqui tem geladeira com bebidas geladas, que lá é quente aqui algumas cervejas água com gás e aqui alguns lanchinhos olha que interessante também esse aqui é pimenta, o vermelhinho pimenta com sal e o azul é sal nunca tinha visto assim também com pimenta aqui tem algumas opções de lanches muito gostosos aqui também tem mais, que é pão puro olha lá alguns lanchinhos e aqui todo o bar, vou mostrar pra vocês ali tem pastoral de nata, né? algumas bebidas ali café e ali é o cardápio, ó de tudo que tem aqui na sala é uma sala bem completa eu gostei bastante daqui e as bebidas e comida são muito boas tem uma dica muito importante a vocês essa sala fica antes da verificação dos passaportes então saia com antecedência dela pois tem grandes chances de você atrasar para seu embarque saímos 30 minutos antes e quase não conseguimos chegar a tempo espero que vocês tenham gostado da sala de pedidos boa eu adorei e super indico um beijo e até mais, tchau! Tchau!